Música Meu nome é Laide Ferreira de Linho, tenho 63 anos, sou vó de Sebastião Davi e Anabella. A Josi, ela era uma menina muito, ela era fechada, né? Mas ela gostava muito de brincar, ela adorava esses filhos dela. Na época ela tinha 23 anos, ela era minha caçula, se ela estivesse aqui com a gente ela ia fazer 29, tinha feito em setembro 29 anos. Ela foi morar na casa da madrinha dela, que a madrinha dela pediu que ela ia colocá-la para estudar, né? E lá na Nova Cidade ela conheceu ele, e desde que ela conheceu ele, ela ficou, mudou o mundo, completamente ela mudou. Na época ela tinha quantos anos? Na época que ela tinha 15 anos, quando ela conheceu ele. Ela engravidou aí, ela perdeu o neném, o médico falou que era por causa dos maltratos, né? Que ela perdeu a criança. Aí depois, logo depois ela engravidou da Anabella. Que idade que ela tinha quando a Anabella nasceu? A Anabella tem 11 anos, ela tinha mais ou menos 18 anos, né? É, 18 anos. Ela trabalhava? Ela ainda trabalhou ainda, de carteira assinada, há 8 meses, porque ele não deixava, minha filha. Ele não deixava, ele morria de ciúme dela. Ele não deixava, não é, eu tô dizendo pra ti, que é um cara doente. Ele disse que tinha uma banca de celular, né? Porque lá no centro vende muito, né, essas de banca de celular. E todo dia ele saía. Olha, eu vou entregar um celular, Ju, assim, em tal lugar. Quando ele voltava, ele vinha com dinheiro, era 800, era mil. Ele nunca ficou sem dinheiro. Até que aconteceu. Ele trouxe o celular do rapaz, né, do caso dele. E o caso dele veio bater aqui em casa, era 3 horas da manhã. E aí a Joselene levanta e vem pra porta com ele. Aí ela conhecia ele e disse pra ele, por que tu tá fazendo isso? Porque ele olhou pra ele e disse pra ela, mana, vou te dizer uma coisa. Fica no teu lugar que eu vou te dizer uma coisa. Tudo que tu tem, da comida, o teu vestido, o teu calçar, sou eu que dou. Disse pra ele, pro teu marido. Aí ela descobriu tudo, depois que ela descobriu, aí ela não queria mais. Não queria mais de jeito nenhum. Quero o divórcio, ela disse, eu quero o divórcio. Foi pouco depois disso? Depois que ela falou que não queria mais, que descobriu? Foi. Não, não demorou isso muito tempo, não. Mais ou menos, acho que foi uns 3 meses, mais ou menos. Nessa semana que ele fez, que ele tirou a vida da minha filha, ele planejou. Ele fez tudo planejado. Ele, no sábado, ele levou ela pro banho, né? As crianças ficaram com a Nayane, que é a minha neta. A Nayane disse que eles tinham brigado muito, porque ela não queria que ele continuasse bebendo em casa, né? Isso aconteceu no sábado, de sábado pra domingo. Eu acho que mais ou menos uma hora das horas da manhã aconteceu. Ela estava no domingo, quando ele... É, é assim. Porque a Anabela disse que ela já estava muito machucada, do rosto, tudo roxo. Ela estava toda batida mesmo, ela estava. Aí, ela disse que... Ela deitou, a Anabela disse, a vó, a mamãe deitou lá na cama com nós, né? Aí ela disse pra nós, bora dormir. Muita dor, chorando muito. Aí, ela ficou deitada, lá do lado deles. Aí, ela disse, ele trancou a porta e saiu. Ela disse, eu só ouvi, vó, quando ele já estava, assim, em cima no rosto da mamãe com o travesseiro. E ela gemendo, ela pensou que ela estava só com dor, né? Aí, quando ele... Ela quis levantar e disse, vamos dormir. Aí, ele já tinha furado, já tinha dado as facadas nela. Entendeu? E as crianças dormindo, né? Tirou ela de cima da cama, limpou tudo, jogou tudo pra debaixo da cama. Lençol, tudo com sangue, jogou tudo pra debaixo da cama. Aí, ele disse, fico dormindo aí que eu vou levar ela no hospital. A mãe da história está passando mal. Coitadinho, não sabia o risco que eles estavam correndo também, né? O risco é que as crianças corriam. Ele levantou ela com os filhos na mesma cama? Na mesma cama. Ela tinha seis anos e o menino tinha quatro anos. E tem mais. Quando aconteceu o mês seu no domingo, ele embrulhou o corpo todinho, com tudo aquilo, botou no quarto das crianças. Aí, quando foi umas nove horas, ele ligou pra Neia. Neia, dá pra te ficar com os meninos pra mim, que a Jô, que eu vou uma rajinão, vamos sair. E ela estava morta. Aí, ele levou as meninas pra lá. Quando ela chegou lá, nenhum dos dois falaram nada, nada. Ele disse pras crianças, vocês não vão dizer nada que isso é segredo nosso. Pra ninguém. Aí, eu liguei pra ela, porque já estava confirmado que ela ia cantar lá na igreja. Aí, eu liguei pra ela umas quatro horas. Aí, ele disse, não, não, não tô em casa não, mas eu chegar em casa, eu mando ela ligar pra senhora. Quando foi umas sete horas da noite, que nós viemos saber, pra mim, tirou a minha vida. Junto, é, é, dela foi a minha. Mas, o que me confortou muito naquele momento, até hoje, é meus dois netos. É eles dois, que é a minha vida, eles dois. Agora, eu vou lhe dizer que, nem no banheiro ele não entrava só. Eu tinha de estar lá na porta, esperando eles, na porta do banheiro, pra dormir. Eu dormi com eles na cama durante três anos. Eu me deitava, eu me deitava no meio, o Davi do lado, a Ana Bela do outro. Ela era muito assustada. Além do que tinha acontecido, ela era uma menina assim, que se tu falasse com ela mais alto, ela ficava no cantinho e ficava ali, se temendo. E eles, então, fizeram um tratamento, né, psicólogo? Fizeram, tratamento durante três anos. Eu levei eles pro psicólogo, eu também, né, porque a gente junto conversava. E a senhora tinha me falado uma coisa que eles se referem ao pai como... Um monstro. Vó, aquele monstro ainda tá preso. Até hoje, até hoje, ele se refere assim. Por que pra senhora era importante ter a guarda deles? Porque eles, pra mim, é como se eu estivesse cuidando delas, né? Eles dois. São, pra mim, é a minha vida, eles dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.